Hoje já faz um ano Visto derrado, joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi fora Comprava no rádio uma música assim Ela é triste demais Me lembra você que pra sempre feliz Sou um homem caído Tenho sofrido demais sem você Perdi toda coragem Não tenho vontade mais de viver Pra onde vai o vento Meu pensamento Como ele vai Parece a procura de alguém Não encontra ninguém Somos iguais Ouço tocar a canção E já começo a então recordar Como ela machuca E já começo a sofrá 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 Sofrá